Música Música Querido, consegui tirar você de mim Tô com seu almoço para todas as minhas fichas Que nunca vai me separar Que o grande amor da minha vida Vou tentar resgatar, pegar o que é que eu Se tiver que arruar as nossas companhias Nosso amor é como o mar No fundo e cheio de magia Te amo, amor Te amo, amor Eu me sinto do que eu me ver Com quem consegue jogar É começar as nossas vidas Escuto o que eu vou pensar Estou aqui pra te ampliar Vou ouvir a minha vida Não dá um joguinho pra perder Não tem conselho de andar É começar as nossas vidas Não dá um joguinho de andar Com o seu final Não dá um joguinho que eu vou pensar Não dá um joguinho de andar Aplausos